Olá, pessoa linda! Bem-vinda a mais uma aula da professora Ivone e hoje a nossa aula será sobre prática de leitura, entonação e interpretação do poema de Fernando Pessoa. Na nossa última aula, eu pedi para que vocês pudessem fazer uma breve prática, uma breve experiência em casa, que foi poder ler o texto Autopsicografia do Fernando Pessoa e para isso eu pedi que vocês pudessem gravar um áudio e enviar para mim para que eu pudesse analisar juntamente com vocês a questão da entonação e quais são esses elementos básicos de uma boa leitura. Como vocês devem estruturar um texto ao lê-lo de maneira confiante, de maneira a dar sentido ao texto? Bom, primeiro é preciso a gente lembrar qual foi o poema da nossa experiência. O poema... Um segundo... Ai, meu computador travou, por quê, né minha gente? Agora sim a gente se sente a própria youtuber, cheia de falhas, não dá nem para editar que eu também não sei editar e vai assim mesmo com falha. Então, beleza, vejam só. O nosso poema analisado é Autopsicografia. Então, antes de eu fazer a leitura desse texto, desse poema, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos basicamente três elementos para ter atenção na hora de fazer a leitura, tá certo? Número um é controlar a respiração. Parece bobagem, mas isso faz muito sentido, principalmente na hora que a gente vai fazer leituras de textos literários, tá certo? Então, controla a respiração. Para quem ainda está no processo de experiência de leitura de textos literários ou qualquer outro texto que não se sente confiante, é necessário que você faça essa prática mais de uma vez para poder se libertar desse processo de ansiedade, tá certo? Que a leitura possa te trazer. Número dois, controla a respiração. E número dois, você deve respeitar a pontuação, certo? A pontuação, ela vai te dar justamente esse sentido de que está afirmando, está negando, está interrogando, qual é a carga emotiva que o escritor quer passar para você. Então, respeite a pontuação. Número três, é para você não ler no automático, tá? Porque quando a gente começa lendo no automático, o que é que acontece? Muitas das vezes a gente não traz o sentido necessário que aquela frase, aquele texto, aquela expressão quer trazer para a gente, quer despertar no leitor, tá certo? Então, repetindo, recapitulando, tenha calma, respirando a controlação, respeite a pontuação. E o número três é não ler no automático, dê sentido na hora que você estiver lendo o texto, tá certo? Ah, deixa eu ampliar aqui e vamos à leitura, tá? Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Bom, agora vamos fazer uma análise bem rápida desse poema em relação à estrutura, tá certo? Primeiro vamos à estrutura do texto. Reparem que para a gente fazer uma leitura mais confiante, o primeiro passo seria o mais óbvio. A gente se depara com palavras que talvez a gente não conheça. Eu destaquei aqui para vocês três palavras básicas, tá certo? Número um é a flexão justamente dessa palavra aqui, deste verbo, tá? Então vamos ver deveras. Eu recebi alguns áudios de vocês dizendo assim, devera, deverás, devera, e vocês não conseguiram fazer a leitura apropriada. Quando vocês se depararem com uma palavra desconhecida, eu chamo a atenção que é necessário vocês utilizarem um dicionário. Pode ser um dicionário impresso, mesmo, normal, ou vocês poderão utilizar um dicionário online. Nesse momento eu estou utilizando um dicionário online para fazer a apresentação ou discussão com vocês, certo? Então reparem aqui, por favor. Nesse dicionário online, ele traz para a gente o seguinte, traz a pronúncia da palavra deveras, deveras. Veja que a sílaba tônica é o vé, veja que essa sílaba tônica, ela está assim bem aberta, tá? Para vocês não dizerem deveras e nem deveras, porque deveras já é a flexão do verbo em um outro tempo, tá certo? Então, que é do verbo dever, e aqui nós temos um advérbio, deveras. O que significa deveras? Quer dizer, de fato, aquilo que se fala é verdadeiro, tá certo? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, nós temos assim, a dor que deveras sente, a dor que de fato sente. Ou seja, o poeta, ele está fingindo, mas ele finge o quê? Ele finge uma dor, mas uma dor que ele, de fato, ele está sentindo, tá certo? E daqui a pouco a gente vai entender, porque afinal de contas ele é um fingidor se ele está sentindo essa dor. Bom, a segunda palavra que eu destaquei é a palavra calhas, tá? E assim, mas calhas de roda. Vamos ver o significado da palavra calhas. Vai voltar lá para o nosso dicionário online e vai trazer para a gente aqui o seguinte. Significado de calha. Lembrando que no dicionário nós não vamos encontrar o verbete no plural. O verbete estará no singular, certo? É um substantivo feminino que tem a significação de canal de derivação que eleva a água, a roda do moinho. Eu trago até uma imagem para vocês entenderem bem do que é que nós estamos falando. Aqui, olha. Isso aqui é a calha. Essa parte do moinho é a calha. É onde está transportando a água que vai fazer com que o moinho possa girar, o moinho possa funcionar. Certo? Então, a roda vai girar. Então, quando ele diz assim, e assim, nas calhas de roda girar entre ter a razão, esse comboio de cordas. Então, essa roda aí, a calha, está fazendo com que a roda, que é justamente o quê? O nosso coração possa mover. Então, ele faz aqui uma relação entre razão e emoção. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E, por último, eu trago essa outra palavra que talvez vocês não saibam o que significa esse comboio de cordas. É uma metáfora, tá? Esse comboio de cordas. Não é no sentido verdadeiro da palavra, mas comboio. Vamos ver o que seria a palavra comboio. A gente vai lá para o dicionário novamente. Se você tiver um dicionário impresso, folheia, localiza e utiliza o dicionário para ver a significação. O que é o comboio? O comboio é a reunião de vagões que, interligados uns nos outros, são puxados pela locomotiva. Ou seja, nada mais é do que um trem, tá certo? Então, ele vai dizer que o coração é como se fosse o trem, tá certo? Esse comboio de cordas que se chama coração. Essa é a metáfora dele. Ele chamou o nosso coração, o coração dele, no caso, do poeta. Ou, melhor dizendo, do eu lírico. Ele diz justamente que é um comboio, um trem, um grande trem, com vários vagões, tá certo? Bom, depois da gente fazer essa compreensão dos verbetes, das palavras que nós não poderíamos ter muita confiança no significado, a gente parte para uma segunda análise. Quando a gente vai fazer um texto, é preciso a gente entender o contexto. Que contexto é esse? O contexto é justamente o meio onde esse texto foi escrito, a época que esse texto foi escrito, por quem esse texto foi escrito. Então, vamos entender um pouquinho quem foi Fernando Pessoa. Vocês viram lá que na minha introdução da aula, eu trouxe até uma imagem de uma estátua, que é uma estátua que existe lá em Lisboa, uma praça muito conhecida em Lisboa, em homenagem ao grande poeta da literatura portuguesa. e ele é considerado um dos mais renomados poetas da modernidade, tá certo? Não apenas português, mas assim, do mundo inteiro, tá certo? Esse site aqui que eu estou mostrando para vocês é a casafernandopessoa.pt. O que é isso? Nada mais é do que a casa onde o Fernando Pessoa viveu, se transformou num grande museu, e aí esse site vem trazendo justamente elementos desta casa, informações sobre o Museu Casa de Fernando Pessoa, que fica lá em Lisboa, tá? Em Portugal. Pois bem, Fernando Pessoa, ele nasceu em 13 de junho de 1888, no Largo de São Carlos, lá em Lisboa. Então, aí já dá o que para a gente? Já dá uma informação importante. Não é um brasileiro, talvez, e também o texto não foi escrito hoje, né? Então, isso diz para a gente o porquê de a gente não entender alguns posicionamentos, de entender algumas palavras utilizadas neste texto. Certamente, se Fernando Pessoa fosse nosso contemporâneo, ele teria escrito esse texto, talvez com outras palavras, talvez com uma outra carga de emoção, tá bem? Então, sabendo disso, que é Fernando Pessoa, que é um poeta português, que não é brasileiro, ou seja, que talvez não utilize uma linguagem igual à nossa, obviamente que a língua portuguesa é matriz, mas algumas palavras do português de Portugal são utilizadas de maneiras diferentes. Por exemplo, a palavra comboio, que eu destaquei para vocês, ela é uma delas. Nós utilizamos comboio aqui no Brasil, com um contexto, e Portugal é outro contexto. Então, assim, sugiro até que vocês possam fazer essa pesquisa aí na internet, tá certo? Bom, para a gente não ficar muito, o vídeo ficar muito longo. Então, vamos continuar. Fernando Pessoa, ele começou a escrever enquanto ele era criança, ainda criança, ele escreveu muito texto em língua inglesa e em francês também, não apenas em língua portuguesa. Então, a gente já percebe que Fernando Pessoa era uma pessoa estudada, era a pessoa. Pois bem, depois desse trocadinho horrível, a gente continua a aula dizendo assim, o fato dele ter um certo conhecimento traz com que ele possa escrever com mais propriedade e, principalmente, estruturar o texto de uma maneira mais fixa, de uma maneira mais tradicional. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a estrutura do texto... Vou botar para cá, para o texto, para vocês perceberem. A estrutura do texto, a forma como esse poema foi escrito, ó, um, dois, três, quatro, quatro versos e uma estrofe, duas estrofes, três estrofes. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura chamada de redondilha maior. Tá certo? Então, olha, nós temos sete sílabas poéticas, nós temos as rimas alternadas, ó, finge, dor, finge, dor, dor. Nós temos completamente, sente. Isso aqui nós chamamos de rima A, B, A, B. Certo? Perceberam? Pois bem. Então, vamos lá. E os que leem o que escrevem na dor sentem bem. Ó, escreve. Não as duas que ele teve. Tá? Então, a gente tem aqui uma rima C. Esse é C. Repara que C não está rimando com C, né? C está rimando com esse daqui. Tá? Então, é C, D, C, D. Tá? Uma rima alternada. Na realidade, C está rimando com C e D está rimando com D, tá? Mas eu quero mostrar que o C não está seguido, ele está alternado. Pois bem. Sabendo da estrutura, a gente passa para um terceiro aspecto importante. Quando a gente vai fazer uma leitura de um texto, é necessário a gente entender o sentido. O sentido não apenas do que o escritor está querendo dizer, mas o sentido que a gente vai dar a um texto. Existe essa relação. Algo que está escrito, está escrito não apenas para o escritor, mas ela também, aquele texto está sendo escrito para o leitor. Então, existe uma relação muito direta entre escritor e leitor. Dito isto, a gente observa aqui. Então, vou ler novamente a primeira estrofe para a gente trazer o sentido. O que foi, afinal de contas, que Fernando Pessoa estava querendo dizer nesse texto? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera é senso. Vou fazer igual a vídeos da televisão. Vou chamar o comercial, porque senão o meu vídeo vai ficar muito grande. Vou partir, vou chamar o comercial. E depois a gente retorna com a parte número 2, eu explicando o que essa primeira estrofe quer dizer. Segura aí que eu já volto. Beleza? Já?